Houve um homem chamado por Deus Que foi grande no meio dos céus Seu caminho foi profetizado e na vida amado Por onde andou O seu nome é bandeira de fé Pai e mestre dos jovens já é Depois dele seus filhos serão neste rico chão Sementes de amor Vem Dom Bosco sonhador Vem conosco caminhar Vem trazer nos teu sorriso Seu olhar amigo, seu imenso amor Vem Dom Bosco sonhador Vem conosco caminhar Sua audácia seja agora Nossa vez e hora de participar Os queridos coordenadores, professores, colaboradores, queridos alunos É com muita alegria que nós iniciamos hoje o segundo dia do nosso trido Em honra a São João Bosco, pai e mestre da juventude e nosso santo fundador Ontem a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a pedagogia de Dom Bosco Com o padre Arlan, nosso diretor E hoje quem vai falar pra gente é a Magali A coordenadora geral da nossa escola Ela que vai falar um pouquinho pra gente sobre Dom Bosco e sua história Ou seja, as raízes de Dom Bosco, onde ele surgiu e assim por diante Então ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa realidade Então é importante que a gente preste muita atenção naquilo que ela vai dizer A gente possa guardar no coração e vivenciar isso em nosso dia a dia Na nossa prática diária de fé Então pra que bem a gente possa iniciar esse segundo dia do trido Em preparação pra festa de Dom Bosco Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz Sinal do amor de Deus por nós Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E peçamos ao Senhor da vida que envie sobre nós o Espírito Santo Para que possa nos iluminar, nos fortalecer, nos dar esperança e certeza de dias melhores E fazer com que a gente abra o coração para cada vez mais servir ao Senhor da vida Com o canto invoquemos a presença do Espírito Santo em nosso meio O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enchi minha vida com o Espírito Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enchi minha vida com o Teu amor Move-te em mim Deus Espírito de Deus Espírito Deus Espírito de Deus Espírito Move-te em mim The day is 16 and the year is 1815, which means that if Dom Bosco was alive today, he would be 2,006 years old, pretty much old. He started a religious family called Salesians and also developed an educational system based on faith, reason, and love. The love, in Italian, we call Amorevolezza. The Salesians arrived in Brazil, Rio de Janeiro, in 1883, here in Sergipe, in 1902, and in this very same building in 1911. That's why we celebrate 110 years in 2021. He was ordained a priest in 1841. He died in 1888 and he was canonized in 1934. That's why he's called Saint Dom Bosco. The fun fact about Dom Bosco is he followed a dream. He had this dream when he was 9 years old. He dreamed about God and he dreamed about Our Lady, Help of Christian. And now, after we've listened to what our dear Magali said about the life of Dom Bosco and her story, now we're called to be seated in the presence of the Lord. We ask him to bless him, 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 to bless him in our journey of life and faith. We ask him to bless him, 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 to Africa and to bless him, to bless him Xellen pie for his wife and to bless him. pedir ao Senhor também que abençoe as pessoas que se encontram ainda nos leitos dos hospitais pedir ao Senhor que abençoe as crianças, os adolescentes e jovens que moram nas ruas que não tem oportunidade de ter uma mesa para tomar suas refeições que não tem oportunidade de ter uma cama quente para dormir à noite então são diversas intenções e preces que a gente coloca diante da presença do Senhor então agora, no silêncio do seu coração, apresente ao Senhor da vida a prece, o pedido que você traz no fundo do seu coração e que a gente possa concluir as nossas preces, os nossos pedidos com a oração maior que o próprio Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém e peçamos a Virgem Maria, nossa Mãe Auxiliadora que nos proteja, nos cubra com o seu manto sagrado e nos aponte sempre o caminho de seu Filho Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém e que desça sobre você, sobre sua família sobre suas necessidades materiais e espirituais a bênção do Deus Todo-Poderoso e Bom Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém forte abraço, boa continuação de atividades e que o Senhor da Vida sempre os abençoe e os proteja sempre e que o Senhor da Vida sempre os abençoe